Leva o microfone na boca desse moço aqui pra mim A igreja estende a mão pra ele aqui Posso falar, moço? Posso falar? Já começou comigo alguma vez? Você já começou comigo? Eu já fui nessa casa? Nunca, 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 nunca Levanta a mão pra cá, igreja Levanta a mão pra cá, porque Quando esse moço vem caminhando Eu via cateaz que ia quebrando E eu senti um cheiro De vela preta, levanta a mão, diga queima Jesus Joga a mão pra cima, diga queima Jesus E no momento que houve cheiro de vela preta O senhor, ele deu ordem E um decreto ao anjo Pra desfazer um trabalho E eu perguntei, esse trabalho foi feito pra quê? O senhor falou comigo, foi feito pra fechar venda Foi feito pra fechar negócio E eu perguntei, que negócio? Aí eu vi uma loja Só que eu vi essa loja Eu vi algumas almofadas Eu vi alguns estofados E o senhor falou comigo assim Aquilo que tava parado Vai começar a movimentar Tu tá entendendo? Tu tá entendendo? O que que na sua casa Toda casa tem é o quê? O que que tem? Você mexe com o quê? Você mexe com o quê? Não, você tem glória Se é pra Jesus Pode ser mais sorte Se é pra Jesus Vai dar glória Eu não tô falando Eu tô afirmando Que Deus Deu o decreto Para o anjo de fazer O trabalho que fizeram Dentro de um estofado Que chegou na tua loja Sabe aquela agenda lá? Que eu tô vendo Que a agenda Que a gente não paga Segunda vez Tu começa a receber Joga a mão pra cima E a praia do senhor Toma a pós da vitória Dá uma praia nesse moço Porque com tua praça Deus se ela vence Diga amém Diga glória Amém 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 Amém